Uma saudade vai ficar no meu peito Saber que tudo aqui perdeu o seu tempo Felicidade não dura para sempre Mas uma amizade durará eternamente Ainda que foi pouco tempo que estivemos juntos Não vou me esquecer o tempo Eu, quando estava com você Não vou me esquecer Só Deus sabe Mas um dia estaremos todos juntos Nos segredos Nos segredos Amizade valiosa É sempre com Cristo Amizade verdadeira É só com Jesus Cristo Amizade 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 Ainda que estejamos separados pela distância Ficará marcado no meu coração uma lembrança Você me fez sorrir na hora em que eu estava triste Você me fez chorar na hora em que falou que eu tinha batido Ainda que foi pouco tempo em que estivemos juntos Não vou me esquecer do tempo Quando estava com você Não vou me esquecer Só Deus sabe Mas um dia estaremos Todos juntos nos céus Amaldonada Amizade Radiosa Floriosa Mas sempre conquisto Amizade Verdade, verdadeira É só com Jesus Cristo Amizade valiosa É sempre cumprido Amizade verdadeira É só com Jesus Cristo Amizade valiosa É sempre cumprido Amizade verdadeira É só com Jesus Cristo Amizade valiosa Amizade valiosa Amizade valioso Amizade valiosa